Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu venho trazer resenha de um lançamento da Avon que tem me surpreendido que eu estava louca porque o frasco é lindo. Eu estou falando do Love U da Avon. Gente, esse perfume é recém lançado agora aqui pela Avon é um floral feminino. Mostrando aqui ele pra vocês, gente, essa é a embalagem, quer dizer, o frasco dele. Esse frasco é muito bonito. Foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção realmente na fragrância. Foi esse frasco. A Avon realmente não teve medo de inovar, não teve medo de trazer uma novidade pra gente em forma de frasco. Gente, ele é muito lindo pra se presentear. É muito lindo. Mostrando agora aqui a caixa pra vocês. A caixa também é muito linda, muito bem revestida. Sabe aquele perfume muito bem trabalhado? Aquele perfume que cada detalhe, gente, é um mimo. Olha aqui dentro. Dentro ele é todo cartonado, muito resistente. Eu adoraria receber, gente, esta fragrância de presente. Vem na volumetria de 75ml e é considerado um floral feminino. Vamos lá para as notas desse perfume. Notas de topo, gente. Gente, framboesa, flores aquáticas, pimenta rosa. Notas de coração, champanhe rosé, óleo de rosa, orquídea, chantilly, creme de amêndoas, maçã do amor e madeira cachimê. Gente, mostrando a borrifação dele pra vocês. Borrifador dourado, muito bonito, tá bom? Mostrando aqui a borrifação pra quem ainda não conhece o perfume. Borrifação maravilhosa. Pra mim, esse frasco remete ao formato de coração e ao mesmo tempo pétalas de flores, tá? Logo na saída, gente, eu sinto em evidência as notas de framboesa, gente. Sim! Ele é um perfume docinho, frutado. E essa framboesa toma conta realmente da fragrância. Logo de saída é o que eu consigo sentir. Gente, juntamente com a framboesa, eu sinto as notas de pimenta rosa. Mas não, gente. A pimenta rosa desse perfume, ela não fica tão proeminente. Ela não ofusca a framboesa. Pra você que não gosta de pimenta rosa, não é algo que vai incomodar. É algo que vai ficar bem rente à pele. Gente, esse perfume, ele, pelo menos na minha pele, eu senti notas de champanhe. Mas é um champanhe muito delicado. Ele tem um toque floral também, um floral frutado muito gostoso, muito gostoso mesmo. É uma fragrância, gente, que é bem jovial. É uma fragrância que dá pra se usar durante o dia a dia. Eu sinto um toque confortável na fragrância. Ele tem um toque realmente confortável. Ele tem uma nota, assim, de flores aquáticas que dá esse toque confortável pra ele. Que deixa ele uma fragrância limpa, uma fragrância gostosa pra se utilizar. Ele, gente, é docinho. Então, pra você que gosta de fragrâncias adocicadas. Mas ele é um doçor romântico. Ele não é um doçor voltado, assim, totalmente pro gourmand. Ele lembra gourmand? Lembra. Mas ele não é totalmente voltado pro gourmand. Ele tem, gente, a sua nota rosada. E de fundo, eu não sinto essas notas de chantilly que diz que tem no fundo. Eu sinto, gente, no fundo, um toque de maçã. Ele tem, sim, um toque frutado de maçã. É um perfume suculento. Thalita, ele é inovador? Eu não achei ele uma fragrância inovadora. Não achei a fragrância dele inovadora. Mas achei, sim, uma fragrância gostosa. E com certeza recompraria. Ele lembra algum perfume? Gente, quando eu utilizei, eu lembrei muito do perfume da Nina Secrets. Tem, assim, parecido. Porque o da Nina também tem groselha. Tem cereja na composição. Tem notas rosadas também. E um toque amadeirado de fundo. Mas o Love You da Avon, ele tem um toque mais aberto. Gente, gostei demais, sabe? Com relação à fixação e à projeção. Gente, ele fica projetando bem. Dá pra perceber que ele é oleoso. Olha, eu passei há um bom tempo. Ele não é um perfume, gente, que vai sumir, assim, da pele de forma rápida. Ele tem uma projeção em minha pele, mas ao menos de uma hora. É muito gostoso. Realmente me surpreendeu esse perfume. E de fixação, ele fixou, gente. Eu utilizei durante a noite. Eu utilizei duas vezes já durante a noite. E ele fixou, em média, seis horas na minha pele. Ficando mais rente à pele depois de seis horas. Então, o que eu tenho pra falar sobre o Love You da Avon? É um perfume romântico? É um perfume jovial? É um perfume que pode ser utilizado, sim, durante o dia a dia? Vale a pena? Vale, sim, a pena. Se você gosta dessa proposta, vale super a pena. E eu espero que a Avon traga outros flunkers, gente, dessa linha. Porque é muito linda. Imaginem outros frascos na coloração roxa, lilás, mais avermelhada, gente. É uma linha, assim, perfeita. Tomara que eles tragam. Agora, trazendo dicas de combinações de hidratante. Gente, essa semana eu utilizei o Love You com hidratante Love Lily. Gente, e ficou tão gostoso. Porque o Love Lily tem um toque rosado na fragrância. Tem óleos essenciais de três tipos de rosas na fragrância. E ficou muito romântico, gente. Muito romântico. Outro hidratante que combina, porque eu achei que vai na mesma vibe, é o hidratante da Nina Secrets. Do perfume da Nina Secrets. Foi a combinação que eu mais gostei de fazer. Gente, ele me lembra aquela vibe dos perfumes da linha Florata, tá? Não estou dizendo que é igual, mas vai naquela vibe de perfumes dia a dia, de perfumes românticos, de perfumes florais. E com esse toque de champanhe, mas bem discreto na minha pele, tá? Se destacaram mais as notas florais. Comenta pra mim se você está curioso ou curioso pra conhecer. Gente, eu amei. Não me arrependo de forma alguma de ter adquirido. Em tantos lançamentos aí que estão surgindo em 2021, é tão bom quando um surpreende. Quando um traz algo inovador. Começando pelo frasco, gente. E o mimo da embalagem. Que, gente, é de muita qualidade, tá? Então era isso. Comenta aqui se você gostou. E curte se você gostou da resenha, tá? Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.